Olha, essa rua aí, no Santa Maria. Lá eu estive hoje, você vai ver a matéria daqui a pouco, numa manifestação de solidariedade no Santa Maria com Douglas Magalhães. Depois, a senhora que nos recebeu em sua casa fez uma pergunta ao prefeito Edivaldo Logueira. Mostre aí, Douglas Magalhães. Na rua Dona Maria Lucila, é isso aqui, ó. Esgoto estourado por toda a parte, e a água vai descendo, 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 e a gente vai ver o pior ali embaixo, o que é uma verdadeira vergonha. Quando ela se referiu a não poder passar nenhum carro. Se Edivaldo Logueira tivesse um filho, ou então esses vereadores, quando estão aí na porta pedindo voto, se eles olhassem mais para a gente, a gente agradecia mais. Como é que a gente vai sair, eu com uma criança desse tamanho? Uma criança especial. Tem um senhor, tem dois senhor aqui na rua Cadeirante, como é que a gente vai passar naquela lama ali? É rato, é barata, é cobra. Essa semana as meninas iam para o colégio, já essa daí ia para o colégio, passou uma cobra na frente das meninas ali. Aí eu já fico me tremendo com medo, porque além da violência que é muita aqui no Santa Maria, as lamas que não deixam a gente sair de casa. Como é que o nosso prefeito, Edivaldo Logueira, se acharia com uma criança especial que nem eu tenho? Com uma lama miserável dessa? A radiga se não me perdoe uma hora dessa. E se precisar de ambulância? Não tem, não tem como, não precisa aí. A gente apela aqui para os vizinhos, botam na carroça e levam para 24 horas. Eu peço aqui, tem um vizinho ali embaixo, que quando eu estou aqui agoniada com ele, cançando, eu bato na porta dele duas, três horas da manhã, ele monta na carroça e eu vou com o pai na carroça. Agora, veja só, aqui é a rua de Dona Maria Lucila, se ela precisar sair com aqueles filhos dela e passar aqui à noite para ir para o médico, e veja só o que é que ela vai enfrentar. Olha o que é que ela vai enfrentar pela frente. Já não existe mais rua. Isso aqui um dia foi rua. Hoje não é mais. Água fértil da desgoto de um lado, lixeira no meio e o mato por todos os lados. Foi sobre isso aqui que a Dona Maria Lucila acabou de falar lá na casa dela. Será que ela tem razão? Se não quer que a notícia seja divulgada, não deixe que o fato aconteça. Douglas Magalhães, Cidade Alerta, Sergipe. E daqui a pouquinho você vai ver a manifestação de solidariedade que nós gravamos hoje de manhã lá na casa de Dona Lucila.